Eu já ouvi dizer que é melhor viver sozinho num deserto sem fim Do que enfrentar dia após dia a briga dentro de casa sem ter paz, enfim Mas eu sei que Deus tem um plano maior Pra quem busca amor e quer viver em paz Ele traz consolo, ele traz união Quando abrimos o coração pra sua direção Senhor vem guiar meu lado, traz tua paz Afasta toda briga, todo mal que destrói Ensina-nos a amar como tu nos amou Que a paz em Cristo seja o nosso farol É melhor buscar em ti a solução Do que viver na rixa e na confusão Que o teu amor transforme o nosso lar Pra sempre juntos vamos te adorar Sei que às vezes a vida é difícil E o orgulho pode machucar demais Mas com Deus a gente aprende a perdoar E a viver a vida em paz Não quero mais viver de briga e dor Quero encontrar a paz no teu amor Que a tua graça inunde o nosso lar Que nos faça sempre juntos caminhar Senhor vem guiar meu lado, traz tua paz Afasta toda briga, todo mal que destrói Ensina-nos a amar como tu nos amou Que a paz em Cristo seja o nosso farol É melhor buscar em ti a solução Do que viver na rixa e na confusão Que o teu amor transforme o nosso lar Pra sempre juntos vamos te adorar É do nó de Deus, entra em ação A rixa se vai, vem a reconciliação O que era sempre ele faz florescer Trazendo paz, alegria e prazer Senhor vem guiar meu lado, traz tua paz Afasta toda briga, todo mal que destrói Ensina-nos a amar como tu nos amou Que a paz em Cristo seja o nosso farol É melhor buscar em ti a solução Do que viver na rixa e na confusão Que o teu amor transforme o nosso lar Pra sempre juntos vamos te adorar Quando o amor de Deus entra em ação A rixa se vai, vem a reconciliação O que era seco ele faz florescer Trazendo paz, alegria e prazer Senhor vem guiar meu lado, traz tua paz Afasta toda briga, todo mal que destrói Ensina-nos a amar como tu nos amou Que a paz em Cristo seja o nosso farol É melhor buscar em ti a solução Do que viver na rixa e na confusão Que o teu amor transforme o nosso lar Pra sempre juntos vamos te adorar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tchau.